Olá pessoal youtuber, eu sou o Priscila e eu não vi de hoje de noite, então mais um vídeo de volta no GTA San Andreas E sim, minha voz tá rouca, uma coisa horrorosa ainda, né? Pessoas ficarem com a voz rouca, 15 meses é problema, gente, fazer o que, né? Vida de youtuber Enfim, vamos lá então, continuar com a nossa série do vídeo de área 69 Vamos ver o que vai acontecer depois do episódio tão tchan, tão emocionante do vídeo passado Pra quem perdeu, tá aqui na descrição E a galera que tá mandando missão, galera, por favor, tenham paciência, eu recebo 100, no mínimo, é a média 100, 90, 50, 60 missões por dia, tá? Então, imagina o tamanho da lista, né? Então, por favor, tenham paciência, eu não posso fazer muita coisa, né? Eu sou só uma, é só uma Priscila, é só um canal, então Eu até algumas missões tô passando pro Igor Lixão pra ele gravar também Pra vocês não ficarem tão chateados, porque é muita missão, galera, muita, tá? O vírus da 69 sai com frequência, né? Porque o autor tá postando aí com frequência E também porque é uma série fixa, né? Digamos assim Por isso que quando sai um episódio, eu posto logo, tá? Entendam isso, por favor, não entendam que eu estou menosprezando ou descartando a missão de vocês Eu sempre olho, tá? É isso. Enfim, vamos dar uma olhada, então, na continuação aqui Quem perdeu o episódio anterior não viu o que aconteceu, né? Um negócio trágico e, obviamente, nesse vídeo a gente vai comentar o último episódio que foi do domingo De The Walking Dead, eu tenho umas coisas pra falar pra vocês no final do vídeo, tá? Pra galera que é fã mesmo, a gente faz aquela discussão aí nos comentários A missão, essa parte aqui, tá na descrição E as informações do autor, link do fórum, tudo direitinho, tá na descrição Confere aí, dá aquela força ao moço que ajuda pra caramba o criador, né? Vamos lá, então, galera Vamos iniciar a parte 9 da segunda temporada do vírus da Aria 69 Não, velho, tá de zoa, mano Ele tem que cair em cima da rocha, né? Ele não caiu... Ah, velho Você está aí? Quem que falou com ele, velho? Ei, quem está aqui? Bosta, o que está acontecendo aqui? Que que... Que que é isso? Dessas escadas Tipo uma voz, né? Nossa, velho Tem pedaço de gente aqui Ah, mano, ajuda eu Será que os canibais, mano? Olha isso, ah, velho Ah, mano Faz isso comigo, não Esse cara não é pessoa boa, não, mano Mas também já teria matado a gente, né? Droga, o que esses policiais estão fazendo aqui? Ei Oxê Você mesmo Defesa do ataque Que isso, velho? Ele está muito doidado, mano Ele está sonhando Ele está muito doidão Já foi um, sai Sai, mano Respeita Vai, mata esse Mata esse Sai Mata esse Já está morrendo Vai, morre Nossa, cara Eu acho que ele está delirando Delirando, sabe? Porque apareceu a primeira parte Ele Lá caído Quase morrendo Ele está delirando aqui, cara Vários deles Não existem, não, mano Só ET que se multiplica, né, gente? O que acontece agora? Ainda tem esse cara aqui Que doideira, mano Que é isso, velho? Ai O que está acontecendo aqui? Ele está delirando, cara Só pode É outro cara igual a ele Ah Matou ele Que é isso? Que deselegante Oxê O que está acontecendo aqui? Zero Gritos Ficou ridículo Essa dobrada Eu achei Eu achei Torce a folha Delirando mesmo Ele está passando Muito mal, cara Também E agora, velho? O que vai acontecer? Coffee, coffee, coffee Como irei sair daqui? Droga Zumbis Estou desarmado Ah Meu Deus Uma horta Ainda mais, né? Continua Que doideira, mano Que doideira Mas sensacional a missão O moço teve essa criatividade De pegar a parte dele ali Passando mal Ele delirando, né? Viu o Zero Viu um moi dele mesmo Matendo nele mesmo e tal E sabe o que me lembrou na hora? Não tem Talkin' Dead mesmo A galera tinha essa suposição, né? Os caras Isso aí é um sonho O Rick está sonhando Ele ainda está dormindo no hospital Isso é um pesadelo que ele está tendo Ele está em coma Mas só que O próprio criador Do The Walking Dead Veu a público dizer Que isso é mentira Que isso não existe Não, não, não Não é esse universo Que a série Nem os quadrinhos Se baseia, né? Assim o criador Falou Enfim Me lembrou isso na hora E foi um bagulho Muito louco, cara Porque eu não esperava Um episódio como esse, sabe? Ele delirando Ele passando mal e tal E uma horta de zumbis aí Vindo em cima dele Ele já, né? Debilitado Porque ele capotou um carro Né? Então vamos ver, galera O que vai acontecer Nos próximos episódios Ele ainda não liberou O episódio 10, tá? Por isso que eu não vou fazer Aqui nesse vídeo E é isso Agora vamos falar um pouquinho Sobre The Walking Dead Para o vídeo não ficar tão curto O seriado mesmo Então Quem não assistiu Por favor Obrigado por ter assistido Até agora Eu vou comentar sobre o episódio, tá? Se vocês assistiram Ok Então pode assistir aí Quem não assistiu O episódio de domingo E não quer saber de nada Não assista O que eu vou falar A partir de agora, tá? Valeu por ter assistido o vídeo Deixa aquela avaliação aí Para ajudar o ET, né? Para as coisas A gente se encontra No próximo vídeo, Giovana Tchau Então A galera que ficou Esfofoqueiro Vamos lá fofocar, cara Então Uma coisa Que eu fiquei Putz, mano Vai dar Vai dar merda Vai dar merda Rick voltou a ser Aquele coxinha de novo Eu digo coxinha Tipo, bonzinho Em querer Ajudar as pessoas E não Deve ter alguém Por aí Que é Digno de voltar Para casa Velho Esquece isso, mano Deu cagadinha, velho Olha o Tipo, os caras Os canibais lá Tentaram fazer isso Olha a merda que deu Eles se ferraram Aí se revoltaram Viraram canibais Diana Tentou fazer isso Ela teve sorte Que o grupo do Rick São pessoas São realmente pessoas Não são monstros O apocalipse Não transformou eles Em pessoas ruins Entre aspas São pessoas dignas Digamos assim E Teve aqueles caras Que invadiram A Alexandria Que Trouxe Deu processo Naquele início De entrada Dos zumbis Naquele inferno Todo que deu Então, mano Abaixa o faixo Deixa a Alexandria De como tá Não chama mais ninguém Aquele cara Que apareceu Um novo personagem Que se eu não me engano Ele é dos quadrinhos Eu não li os quadrinhos Então eu não tenho certeza Eu tenho assim Informações assim Mas eu acho que ele é Dos quadrinhos E Ele pareceu logo de cara Nossa, é uma pessoa boa Mas ele é um filho da mãe Porque ele roubou lá A chave do carro Ele já começou Na sacanagem Quando a pessoa começa Já querer ele roubar Já querer ele tapear Essa pessoa pode até mudar Mas é difícil Ainda mais no mundo Que se passa apocalíptico Aquele inferno Que tá De The Walking Dead Tu sabe se ele não tá sozinho? Como o Daryl falou Ele tá com a barba parada Tu sabe se ele não tá sozinho? Sabe? Se ele tiver um grupo E se ele for do grupo Do Negan lá Que eu não sei nem se é Eu não sei se é Porque eu não li os quadrinhos Mano, é muito complicado Tá? É muito complicado Então eu acho que Essa fé Que voltou no Rick Depois de ter salvado A Lia Lanchandri E tal Tudo mais É uma fé perigosa Cara É uma fé Que tu corre risco demais Tu acreditar demais Na humanidade ainda Eu não acreditaria mais Sabe? Eu Assim Se fosse o líder do grupo Eu ia dizer Não Aqui ninguém entra mais A gente vai sobreviver A gente vai manter Esse local Sustentável Mas gente de fora Mas gente de fora Que ninguém aqui conheça Não vai entrar mais Sabe? Porque é arriscado Galera É arriscado demais Quando um membro novo Se junta aí ao grupo Ele pode fazer cagadinha Né? Eles já tem tudo Que eles precisam Cara Eles tem os carinha Da molesta Eles tem Gente suficiente ali Glyn Megan Rosita Tara Quem mais? Rick Nem se fala Que é o que mata 50 Ele é quase um exército Cara Não precisa de ninguém mais Pra defender aquele local Não tem necessidade Tem a médica Tem tudo ali Que eles precisam O que eles precisam Mais do que? Entende? Então eu acho desnecessário Na minha opinião E isso eu acho Que vai dar cagadinha Do Rick Que tá querendo ser bonzinho De novo Não vai cara Chegou Aponta a arma Desapareça Vá pra longe O Joutão mata logo Pra não correr risco É Ai Priscila Como tu é cruel É cruel não cara Porque os caras Já sofreram muito mano Já passaram por muita coisa Sabe? Até o Daryl Por mim Tem deixado esse cara Lá na árvore E aí vai o Rick Ser bonzinho Levar o cara Pra Alexandria Mano Se aquele cara For do mal Véio Aí sabe logo Aquele cara Vai aprontar mano Ele sabendo Onde os caras Já tá Onde é Ali o local Ele vai sair Ele vai ficar Naquele quarto Pra sempre Vai deixar o cara Lá pra sempre Não vai Fazer o que? Eu vai matar Ou vou levar pra longe Né? Sei lá galera Eu não Eu O que mais me Comodou Foi essa parte aí E Teve aquela parte ali Né? Que foi bem pesada Uma cena bem pesada Do filho da Diana Matando ela Que Ela era A mãe dele Principalmente E a Lida É a Lida E a Alexandria Né cara? Quando o Cal Ouviu ela Eu pensei Putz É alguém Dali Que morreu Que ele não Queria matar O zumbi Aí depois Foi ela A Diana Mesmo Né? Então É complicado Cara A gente Viu também A Megan Falando Com Aquela menininha lá Que eu esqueci o nome dela Agradecendo Né? E tal Não teve Grandes acontecimentos Não Né? E tal Só o Rick Dizendo que A médica Podia pedir o que ela quisesse Que ela pediu doce Não foi alguma coisa assim Que ela tinha Total confiança Dele agora Né? E agora realmente Ela tinha todo aquele medo De ser médica E tal A galera dizia Nossa Essa aí é inútil Mas ela vai ser a médica Agora cara Eles precisam de um médico E foi ela que salvou Ali então O Carl Né? Porque se não fosse ela Quem é que ia fazer aquilo? Ninguém tinha noção de nada Ela pelo menos Tinha a noção básica Do curso Que ela fez Ela não é especialista Mas ela tem um curso básico ali De Medicina Né? Então Eu achei legal ela como médica Tá? Aquele outro doido Que antes era Que não ia dar certo Ela parece ser uma pessoa calma Mas enfim galera Foi um episódio meio que parado Mas eu gostei do episódio Tem esse novo personagem Vamos ver aí Eu vou procurar mais sobre ele Em relação aos quadrinhos Pra ver como é que vai ser Tá? E é isso Comentem aí o que vocês acharam Sobre O episódio aí E a gente se encontra então No próximo vídeo Galera É isso Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau